Bom galera, nessa vídeo eu vou estar ensinando a vocês como resumir postagens no seu blog Primeiramente vou estar mostrando o meu blog pra vocês Que é isso aqui, o baixo de tudo grátis Tem várias coisas pra vocês baixarem aí Vou estar deixando o link dele na descrição do vídeo aí no YouTube E vou estar ensinando a vocês agora como resumir postagens Tô aqui no meu blog de testes Vou aqui em um painel, vou em design Edit HTML Você clica nessa caixinha aqui, expandir o modelo de widgets Dá o CTRL F no teclado Vou estar deixando esse código também, né? Respondível aí Você copia esse código aqui Que eu selecionei Vem aqui em cima nessa caixinha, cola Aqui, tá vendo? Marcou aqui com a corzinha laranja Você copia esse código aqui Você copia esse código aqui Então você vem aqui em configurações Essa parte aqui, seleciona editor de postagem Você deixa aqui ó Editor atualizado Recomendado Você vai dar um salvar configurações Ok Vem agora em postagem Vou pegar essa postagem aqui Vou copiar Colar aqui Agora você Vou copiar aqui Colar aqui Aí você escolhe uma parte aqui Aí você escolhe uma parte aqui ó Eu vou Deixa eu ver Eu vou Deixa eu ver Vou deixar aqui ó Clicar aqui com o mouse Vou clicar aqui Vou dar um enter Aí Você vem nessa caixinha aqui ó Inserir jump break Você clica nela Aí vai ficar essa parte assim, tá vendo? Você pode dar um publicar postagem Creio eu que vai ficar Mais informações Quer ver? Deixa eu só Colocar aqui no início Deixa eu colocar aqui só no início só É, ficou mais informações Vou testar não mudar essa parte aqui também ó Mais informações Tá vendo? Se você quiser colocar continue lendo Eu vou ensinar agora Você vem aqui em Design Vem aqui na Nessa parte aqui ó Postagem no blog Editar Aqui você Retira isso aqui E coloca aqui ó Eu vou colocar continue lendo Aí Vou dar um salvar Vou visualizar o blog agora pra vocês verem como ficou Aí tá vendo? Continue lendo Prontinho É isso aí Espero que tenha aprendido Valeu e até a próxima Tchau Tchau